O que é o senhor? O que é o senhor? 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 Nós ficamos, então, com essas ambivalências ou essas ambiguidades. devido ao processo legal e às cláusulas nominadas autônomas. A ponto de um notável processualista, processualista penal, Rogério Laurea Tutti, ter afirmado que agora, quase que como nós tínhamos construído uma superfetação ou uma tautologia, porque havia quase que essa duplicata de instrumentos, devido ao processo legal e às cláusulas de especificação ou de especialização. Quando os alunos às vezes nos perguntam sobre isto, talvez nós tenhamos que enunciar aqui uma questão ligada àquela categoria, da chamada concorrência dos direitos fundamentais. Quem, por exemplo, se ativer aos votos do nosso queridíssimo amigo, colega Celso de Mello, certamente vai ver que ali aparecem as figuras como contraditório e ampla defesa e devido processo legal. Prova e lista e devido processo legal. Juiz natural e devido processo legal. Como se fosse cláusulas de complemento ou de reforço ou talvez um ideário de concorrência. Por outro lado, é interessante uma construção que se manifestou a partir do gênio de José Carlos Moreira Alves, que foi a discussão sobre o devido processo legal na chamada acepção substancial ou substantiva. O que é interessante aqui, sabem os senhores também, que nós já de algum tempo, isso remonta a 1970, se a gente não quiser voltar mais atrás, lá em Orozimbo Nonato, nos anos 50, que o tribunal vem falando sobre a ideia de razoabilidade ou proporcionalidade. Inicialmente, nos anos 50, isso estava ligado à matéria tributária, os exageros, as exubitâncias da matéria tributária. Depois, foi se manifestando em algumas coisas também ligadas ao direito, liberdade profissional, esse clássico acordo dos anos 70, da relatoria de Rodrigues Alckmin, em que ele conscientemente fala dessa ideia de proporcionalidade, cita inclusive os autores argentinos, e remete à ideia de devido processo legal como fonte desse elemento, desse princípio. Nos anos 70 e 80, nós continuamos a falar do devido processo legal na acepção substancial ou na ideia de proporcionalidade, como um elemento componente da chamada reserva legal, agora chamada reserva legal proporcional. Mas não nos preocupávamos, em princípio, em fundamentar essa ideia no sistema jurídico constitucional. Os alemães dizem, às vezes, a cláusula de proporcionalidade reside, se assenta no princípio do Estado de Direito, outros dirão, ah, não, isto resulta da disciplina dos direitos fundamentais. E assim a vida, ah, é um princípio geral de direito, e assim a vida vai se desenvolvendo, e esse princípio vem sendo aplicado amplamente. Bem, chegamos já avançados nos anos 80 e 90, e no Supremo Tribunal Federal surge um debate sobre partidos políticos e uma exigência a propósito de preenchimento de condições para um novo regime no processo eleitoral ou coisa assemelhada. valendo-se dos critérios obtidos nas eleições passadas. E aí surge o debate, se seria isso constitucional ou inconstitucional. E aí Moreira Alves vem e diz, ah, aqui nós devemos dizer que essa lei fere o princípio do devido processo legal na acepção substantiva. nós estamos diante de uma clara mudança do jogo. E, a partir daí, nós fomos percebendo que, de alguma forma, nós tivemos o seguinte fenômeno do ponto de vista jurídico. É como se a gente trabalha na teoria do direito, o sonho positivista é a ideia de que nós tenhamos um texto, uma disposição, e depois tenhamos a correspondente significação normativa, a norma. E o ideal é que essa correspondência fosse sempre muito precisa. Mas, como trabalhamos com a linguagem natural, nós vivemos num mundo de polissemias. Por isso que um texto dá ensejo a várias interpretações ou normas. Chamamos assim. E por isso que, inclusive, a gente sofisticou em matéria, por exemplo, de declaração de inconstitucionalidade, ao dizer que, muitas vezes, nós declaramos a inconstitucionalidade de uma norma, mas não afetamos o texto. Aquilo que se chama declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Ou declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Bom, mas por que isso interessa? Porque esse princípio da proporcionalidade entre nós, de alguma forma, estava aí como integrante de um princípio jurídico. Alguém já disse assim. É como se fosse uma norma sem disposição. Nós não conseguíamos fazer o seu enquadramento numa base jurídica. Aí vem essa construção de Moreira Alves e aí faz-se essa reconstrução ou esse reenquadramento e se faz, então, vamos chamar assim, o encontro, o acasalamento entre a norma e a disposição. Então, essa é uma consideração importante que se deve fazer para tentar discutir. Isso já avançamos muito hoje na discussão sobre a ideia de proporcionalidade e essa compreensão está bastante assente entre nós. Mas outro debate importante que nós temos travado ao longo desses anos diz respeito à ideia agora desse devido processo legal de caráter procedimental na esfera administrativa, inclusive como uma referência básica também do próprio princípio do Estado de Direito. E aqui a gente tem avançado. Um bom debate tem sido aquele a propósito do chamado da necessidade de observância do princípio do contraditório e da ampla defesa e aí, portanto, vamos falar nesse sentido de complementação ou de concorrência do devido processo legal nos procedimentos administrativos. inicialmente essa ideia estava associada fundamentalmente aos processos de caráter disciplinar. Essa era a perspectiva, essa era a visão. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal foi desenvolvendo a compreensão do texto de 1988 e a dizer procedimento administrativo aqui não é procedimento disciplinar, mas na verdade é uma série de atos que eventualmente sejam praticados no âmbito da administração. Eles devem respeitar também o contraditório e a ampla defesa. E aí surgiram então aqueles embates mais ou menos prosaicos associados ao poder de autotutela da administração, revogação de atos administrativos. E o Supremo foi lentamente discutindo essa temática e dizendo a partir da voz por exemplo de Marco Aurélio de Sepulveda Pertence foi assentando que aqui se tinha que observar o contraditório e a ampla defesa ou se quiserem a ideia do devido processo legal. Pode-se sim eventualmente revogar um ato mas há que se fazer há que se observar o devido processo legal assegurar-se o contraditório e a ampla defesa. Também no que concerne a anulação dos atos administrativos assentou-se plenamente essa ideia. Pode-se sim fazer a revisão com esse sentido de cassação ou invalidade dos atos administrativos observado o devido processo legal. Nós trouvemos casos interessantíssimos em que princípios quase que gêmeos se manifestaram nesse contexto da revogação dos desculpe-me da anulação de atos administrativos. Vejam os senhores os casos que tivemos a propósito das chamadas cassações de pensões e aposentadorias revisões portanto de pensões e aposentadorias por parte do Tribunal de Contas da União. E aqui nós temos uma jurisprudência bastante curiosa. Os casos puramente de revisão de anulação e os casos em que o Tribunal de Contas negava o registro às aposentadorias e pensões. No primeiro caso nós tivemos algum debate alguma disputa mas o Supremo assentou que em se tratando de revisão do ato do Tribunal de Contas que já havia há muito tempo registrado aposentadoria ou pensão era necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa. Era fundamental que houvesse e o Tribunal deferiu várias seguranças nesse sentido. Mas o Tribunal então fazia aqui uma redução teleológica uma ressalva para dizer outro será o entendimento quando se tratar de mero registro de pensão ou aposentadoria. Nesse caso como nós estamos diante de um possível ato complexo nós temos que reconhecer que o Tribunal de Contas da União se insere nesse procedimento como o último elo dessa cadeia e por isso é legítimo seria legítimo portanto negar o registro sem que houvesse aqui qualquer recurso ao contraditório e à ampla defesa portanto sem necessidade de invocação do devido processo legal. mas aí vem também uma questão ligada ao decurso do tempo. Nós chegamos em relação a esses casos do Tribunal de Contas inclusive a editar uma súmula uma súmula vinculante fixando uma orientação. O que acontece na prática? Na prática acontece o seguinte fenômeno não raro às vezes o órgão administrativo federal determina ou reconhece a aposentadoria ou a pensão e depois manda para o TCU. E o TCU por conta da sua sobrecarga não se pronuncia sobre essa questão num tempo adequado. O que é esse tempo adequado? No passado quando essa temática aflorou sem baliza positiva inicialmente nosso saudoso Miguel Reale e depois Almirio do Couto e Silva indicavam que o prazo seria o prazo prescricional previsto no velho decreto dos anos 30 e contado de forma invertida também para limitar o poder da administração de rever os seus próprios atos. Reale escreveu um belo livro sobre essa questão da revogação e do anulamento dos atos. Hoje todos sabem foi uma conquista até da qual eu participei nós avançamos para positivar isso na lei do procedimento administrativo a lei 9784 célebre artigo 54. Mas naquele momento nós sequer discutíamos a aplicação desse artigo ao Tribunal de Contas discutíamos apenas essa questão mas passado algum tempo passaram mais de cinco anos não seria razoável que o Tribunal de Contas reabrisse essa questão para o eventual interessado e claro quando nós concretizamos esses elementos na vida de cada qual na vida de cada um a gente sabe que isso tem repercussão o sujeito se afasta do emprego já lá nos seus adiantados 60 ou já depois dos 70 anos e descobre que o TCU agora negou o registro a sua aposentadoria e o que que ele faz ah mas ainda tem dois anos volta para o trabalho isso uma não se trata de ninguém na fase dos 18 dos 20 dos 28 dos 32 não é mas alguém que já planejou a sua vida de maneira completa e agora se diz não negou o registro aposentadoria por um erro de tempo seja lá o que for então foi nesse contexto que nós avançamos também para dizer que em casos que tais passados 5 anos também era assegurar o contraditório e a ampla defesa sinalizando que o TCU os tribunais de contas em geral deveriam decidir esse tipo de matéria num prazo de pelo menos 5 anos é claro que aqui surge então todos aqueles surtos de fatos absurdos revelação de que entre a a saída do processo de um órgão qualquer e a chegada no tribunal de contas passam-se anos e coisa do tipo mas essa é uma questão que precisa ser devidamente disciplinada e equacionada e não imputar a responsabilidade ao interessado e no caso a eventual vítima de todo esse processo de cáfrica então pareceu-nos que era relevante firmar essa orientação e eu suportei também esse entendimento juntamente com o ministro Ayres Brito sustentando então que passados os 5 anos era também de se assegurar o contraditório e a ampla defesa nesse contexto então aqui nós temos um bom acredito que um feliz exemplo da aplicação dessa ideia do devido processo legal no âmbito administrativo temos também uma outra questão relevante relevantíssima a propósito desse tema ligado a a ideia da demarcação de terras indígenas os senhores os senhores sabem que a constituição de 67 69 já estabelecia esse modelo da demarcação administrativa pressupondo que esse fato da posse dos indígenas esse fato originário retirava a propriedade privada e transformava a terra em propriedade da união anulando todas as alienações e assim se fez uma série de demarcações ao longo de anos veio a Constituição de 88 e o Supremo Tribunal Federal num processo determinado começou a discutir a constitucionalidade do decreto que permitia a feitura a realização da demarcação sem a oitiva sem a audiência daqueles que eram afetados pelo processo demarcatório e os senhores sabem que esse é um processo doloroso muitas vezes inclusive eles vêm involucrados nesse debate entre pobres e ricos está se tomando terras de latifundiários e tudo o mais e aí então se justifica qualquer medida mais enfática para não dizer arbitrária e tal mas muitas vezes como agora a gente está vendo em episódios ligados ao meu estado o estado do Mato Grosso é uma disputa entre miseráveis pessoas que foram assentadas pelo INCRA em algum momento da nossa vida e índios que agora lá disputam aquelas terras e aí se diz vamos resolver deste ou daquele lado sem a observância de princípios mínimos isso aconteceu também em Raposa Serra do Sol em que as pessoas que de lá foram retiradas tinham sido assentadas pelo próprio INCRA essa confusão que se gera no seio do próprio estado em que os braços se desentendem e é difícil explicar para o sujeito que o mesmo estado que lhe deu a terra agora vem lhe tirar a terra sem um processo adequado então o tribunal começou a elaborar uma constituição para dizer no mínimo tem que se assegurar o contraditório e a ampla defesa aqui o procedimento vigente até então não previa isso foi então a arte inclusive de Jobim de provocar essa discussão o processo já estava em tramitação ao Supremo houve um pedido de vista era um mandato de segurança e o governo então revogou o antigo decreto e introduziu no novo decreto de demarcação a questão do reconhecimento do contraditório e da ampla defesa tornou prejudicado aquele mandato de segurança e abriu prazo para todos aqueles que tinham demarcações já concluídas para se pronunciar sobre o processo foi a tentativa que se fez de regularizar esses múltiplos procedimentos tratando dessa questão talvez seja também um exemplo relevante para a gente pensar nessa questão do devido processo legal no chamado direito administrativo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mas esses passos prosseguiram nós tivemos depois a célebre discussão do caso Raposa Serra do Sol em que o tribunal essa questão ainda vai ser agitada em sede de embargos de declaração pendentes ainda de julgamento em que o tribunal de alguma forma reconheceu a legitimidade da demarcação feita chamada demarcação contínua mas fez uma série de considerações sobre a posse indígena como ela deveria ser exercida os eventuais conflitos com outros órgãos ou instituições públicas construção de estradas a presença do exército nessas regiões de fronteira nas áreas demarcadas e assentou que além dos eventuais atingidos que os estados e municípios eventualmente afetados pela demarcação deveriam participar do processo aqui de novo uma dimensão também interessante nós tivemos essa construção extremamente bem elaborada e ainda carente de estudos de desenvolvimento de crítica ao nosso caríssimo saudoso amigo Carlos Alberto Direito que desenvolveu aquela belíssima sentença hoje a gente chama seguindo as pegadas do direito italiano e direito espanhol sentença de perfil aditivo bastante heterodoxa mas que assenta para o caso concreto e também para os casos futuros e aí vem questões ligadas ao efeito vinculante a eficácia dessa decisão um novo balizamento um novo estatuto da demarcação de terras indígenas tenho certeza que aqui esteve presente esse conceito do devido processo legal seja no que diz respeito a sua dimensão processual procedimental seja no que diz respeito a sua dimensão substantiva ligada à própria ideia de proporcionalidade então esse também é um ponto relevante que a gente deve aqui mencionar todo esse debate em torno da demarcação de terras indígenas certamente eu poderia ainda citar alguns exemplos a propósito das decisões tomadas em sede de processo administrativo disciplinar por exemplo a ideia de que as penas aplicáveis no processo administrativo disciplinar não podem ser penas de caráter perpétuo a partir de discussões sobre as penas aplicadas de inabilitação no âmbito da CVM Banco Central em suma percebia-se que não poderia haver esse tipo de aplicação porque ele envolvia a nulificação do núcleo essencial de direito liberdade de profissão e veja de novo aqui se manifesta de maneira muito clara a ideia de proporcionalidade ou de devido processo legal agora também na feição substancial suma são pontos relevantíssimos da nossa jurisprudência outro ponto importante para a gente anotar eu me lembro que nessa evolução da jurisprudência do Supremo a propósito do contraditório e da ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo Veloso chegou a fazer um construto uma construção para dizer que seria legítima a exigência do contraditório da ampla defesa quando houvesse controvérsia fática mas quando a questão fosse meramente jurídica não haveria que dar espaço então para esse debate nos casos de autotutela ou de anulação o tribunal acredita em boa hora rejeitou esse distinguishing e estabeleceu que independentemente de ter-se questão fática ou puramente jurídica era de se reconhecer em casos que tais a aplicação do contraditório e da ampla defesa outra dimensão ainda relevante nesse contexto de inventário de levantamento que nós estamos a fazer e que diz com uma dimensão relevante para o direito administrativo do princípio do Estado de Direito concerne ao aspecto relevantíssimo da ideia de segurança jurídica todos nós sabemos que a ideia do Estado de Direito falando de forma simplificada tem um sustentáculo no princípio da legalidade e mesmo no princípio da reserva legal e também na ideia da reserva legal proporcional já aqui referida mas é também relevante que se perceba que há um outro valor que se levanta que é a ideia de segurança jurídica que também demana desse ou se manifesta como subprincípio da ideia de segurança jurídica é exatamente do Estado de Direito é exatamente a segurança jurídica que permite que atos que nós consideraríamos inválidos ganhem força e subsistem e subsistam na ordem jurídica nós tivemos um belo embate num caso que é hoje um leading case do qual eu acabei redator para o acórdão que é para nós o chamado caso da infra-aero em que consiste esse chamado caso da infra-aero determinados naquelas priscas eras 89 o a infra-aero contratou segundo o seu estatuto um número razoável de servidores engenheiros e outros técnicos depois recebeu uma censura uma glosa do tribunal de contas da união que dizia já seguindo inclusive uma jurisprudência à época recente do supremo tribunal federal que também nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista impunha-se o concurso público na leitura que fizeram os gestores da infra-aero aquela censura valeria para frente responderam e continuaram a operar com a lógica que subsistia o estatuto estava em vigor vamos nos ajustar para o futuro a essas recomendações mas nesse vai e vem da burocracia o TCU insistiu agora e passou a exigir que aquelas pessoas admitidas fossem exoneradas fossem dispensadas e diálogo aquele diálogo difícil o tribunal de contas e a empresa chegou um momento em que o tribunal de contas deu um prazo para que eles resolvessem essa questão específica os anos aí já se passaram e eles então vieram ao Supremo e obtiveram então uma liminar do meu antecessor ministro Nery da Silveira e a questão então foi judicializada liminar para que eles não fossem dispensados tempos depois o Supremo se manifesta no plenário e é talvez a primeira vez acredito que o tribunal se aprofundou nessa temática da segurança jurídica claro nós vamos ter aí os senhores todos sabem vários exemplos de reflexão em torno disso quando se fala do funcionário de fato quando essa questão se manifesta em situações concretas mas com essa largueza não havia ainda um pronunciamento pelo menos do plenário do Supremo Tribunal Federal então fizemos uma série de considerações sobre essa controvérsia e dissemos o tempo aqui e os equívocos de interpretação na verdade os fundamentos aqui são múltiplos o próprio entendimento que se tinha a época dominante de que a Constituição de 88 não alterara as exigências em torno da admissão em matéria de servidores concurso público em suma toda essa compreensão e depois o tempo passado tudo isso levava a necessidade de se conceder a medida pedida para que se assegurasse a eles agora não apenas o contraditório e a ampla defesa mas que se assegurasse a eles o direito de permanecer na empresa era obviamente uma revolução porque nós estávamos a dizer que a despeito de uma eventual clara violação à Constituição o ato concreto deveria subsistir e assim se fez por maioria o tribunal reconheceu que neste caso tendo em vista a ponderação feita no caso concreto que neste caso era sim de se admitir a preservação do ato a despeito de sua eventual iliceidade o princípio da segurança jurídica em um caso sobrelevava em relação ao princípio da legalidade estrita hoje nós temos já inúmeras situações em que isto se manifesta eu mesmo tenho escrito chamando a atenção para esse aspecto dizendo segurança jurídica hoje para nós deve ser um gênero na qual o ato jurídico perfeito a coisa julgada o direito adquirido se colocam como espécies mas muitas vezes nós vamos ter que invocar exatamente essa ideia de segurança jurídica sem nos valermos da categoria direito adquirido ou ato jurídico perfeito até porque sabem os senhores pelo menos a doutrina até hoje dominante diz não há ato jurídico perfeito ou direito adquirido no ilícito mas eu posso ter a mantença de uma situação a despeito de sua inicial iliceidade eu me lembro que certa feita era advogado geral da união e eu me diverti muito como advogado geral da união muitos embates muitos conflitos numa época em que eu amava conflitos e aí nós tivemos o caso dos procuradores autárquicos o senhor já deve ter ouvido falar dessa história ou conhece um pouco disso isso era uma grande confusão no país havia procuradores de cada uma das autarquias nos estados isso ainda se repete e no conceito que nós desenvolvíamos para a AGU era fundamental que tivéssemos uma unidade porque porque era uma grande confusão nós que tínhamos conseguido já desde o doutor que então uma certa ordem neste ambiente da advocacia pública sofriamos muito com o que acontecia nas autarquias era notícia de que tinha um precatório de um bilhão para pagar mas não houve defesa transitou em julgado isso mas tudo está errado e aí não houve defesa o chevette do procurador lá em Eldorado do Oeste quebrou no caminho até Porto Velho e ele faltou a audiência e acabou em suma a tragédia aí eu me perguntei poxa por que nós não fazemos uma unificação e começamos então a trabalhar nisto e chegamos à ideia da carreira de procurador federal não íamos em princípio tirar ninguém de lugar nenhum mudávamos o nome Iuris ao invés de ser procurador da autarquia A B ou C passava a ser procurador federal claro que no corpo dessa ideia estava a ideia estava a orientação de criar um órgão central a procuradoria geral federal que articularia então agora a defesa das autarquias como se fazia também na AGU e a AGU teria o controle desses braços todos claro que isto tem um conteúdo de cápsis de minúcio para a autonomia dessas autarquias especialmente por exemplo no âmbito educacional universidades havia negociações indevidas entre reitores diretores e os próprios servidores ou professores para que não houvesse recurso não se impugnasse a determinada vantagem em suma tudo isto seria desarticulado esse tipo de prática negativa a partir dessa concepção mas aí então vinha uma discussão ah mas alguns procuradores autárquicos foram transformados vieram de concurso de ascensão funcional ou coisa do tipo quando se fez então a tal transformação a nova denominação surgiu então o debate ah está se fazendo uma um trem da alegria na advocacia geral da União eu disse não nada de trem da alegria não se trata na verdade de se fazer nada de equivocado é um procurador autárquico que agora passa a se chamar procurador federal claro que nós reestruturávamos a carreira permitimos então que a AGU coordenasse esses trabalhos inclusive que alocasse essa mão de obra no âmbito agora de todas as autarquias ele não ficaria vinculado necessariamente a uma delas resolvia-se também o problema salarial havia uma equiparação acabava-se com os desníveis existentes mas surgiu então esse debate pessoas que já tinham entrado na função há mais de 10 15 anos agora eram questionadas e é interessante esse tipo de impugnação vocês percebem porque o que se diz é indevida a transformação mas ninguém está trazendo para o corpo jurídico uma pessoa que não tem habilitação ninguém perguntou até ontem se ele tinha habilitação ou não e ele estava fazendo a mesma coisa essas contradições que nós temos eu me lembro então que um repórter da Folha de São Paulo me perguntou saindo de uma dessas desses jantares ou almoços lá do Itamaraty sobre esse caso ah o senhor está sendo acusado de ter feito um trem da alegria e eu disse não expliquei a ele com toda boa fé o que tinha ocorrido e que não havia nenhum trem da alegria nesse caso e ele disse ah mas então como que esse assunto vai se resolver eu disse ah esse assunto tem uma solução fácil e ele ficou curioso perguntando imaginando que eu daria indicaria uma fórmula mirífica e eu disse assim não esse problema vai ser resolvido a morte vai resolver esse problema porque ninguém cogitava mais de rever esse tipo de ato ele não era mais suscetível de questionamento ou impugnação e depois o Supremo veio dizer isso em vários casos isso acontece em matéria de inconstitucionalidade por exemplo o Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei da norma constante da 8.112 que permite ascensão funcional todavia disse que as ascensões realizadas decorridos cinco anos não eram mais suscetíveis de revisão é um fenômeno interessante porque a fórmula de preclusão portanto a ideia de segurança jurídica subsiste a despeito da nossa tese ligada à nulidade da lei inconstitucional há um limite uma blindagem para o ato concreto que subsiste na ordem jurídica agora não mais com base no fundamento da lei que foi declarada inconstitucional mas com base na ideia de segurança jurídica e talvez aqui a gente possa fazer sem muita precipitação uma associação dessa ideia de segurança jurídica com o conceito de devido processo legal na acepção substancial em suma são muitos os temas que nós poderíamos versar a propósito dessa questão no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e no contexto do desenvolvimento da nossa doutrina mas eu não quero mais cansá-los só gostaria de dizer que foi um imenso prazer estar aqui e espero ter lhes trazido pelo menos motivo para a angústia muito obrigado muito bem senhoras e senhores com a palavra do excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes nós encerramos a terceira edição ações e sanções nos serviços públicos regulados agradecer mais uma vez a presença dos senhores e senhoras agradecer todos os nossos apoiadores e profundamente mais uma vez o ministro Gilmar Mendes por havermos prestigiado aqui muito obrigado a todos declaramos encerrado o evento obrigado obrigado